O desenvolvimento do curso Intercom para franquias em parceria com a Fundação Dom Cabral foi essencial para que nós pudéssemos tratar do tema internacionalização de marcas sob a ótica das redes de negócios em franquia. Isso é muito importante, essa aclimatação, esse ajuste do programa foi fundamental para que nós pudéssemos receber uma série de empresários, franqueadores, consultores inclusive franqueadores que já exportam, estiveram conosco para consolidar e aprofundar alguns temas. Então esse é um programa que veio para ficar e vai estar na agenda da Apex, da ABF e da Fundação Dom Cabral. A Apex cumpre um papel fundamental junto à ABF no desenvolvimento de um projeto que contribui para que a gente possa democratizar, tornar cada vez mais conhecido e percebido a importância da exportação das marcas brasileiras. Então o desenvolvimento de projetos com Apex nos proporciona viagens internacionais, encontros, reuniões de matchmaking, uma série de ações e que envolvem muitas vezes um cunho educacional de melhor entendimento de mercados e de oportunidades e por outro lado o encontro de possíveis investidores para que essas marcas possam então se espalhar por todo o mundo como já é uma realidade graças a nossa parceria com a Apex há mais de cinco anos nós conseguimos estar em todos os continentes do mundo. O primeiro aspecto que deve ser reconhecido e identificado numa rede de franquias brasileira que busca se internacionalizar primeiro é identificar o momento dela ela precisa saber se ela está preparada para se internacionalizar a internacionalização pura e simplesmente por uma oportunidade ela muitas vezes compromete um processo que pode ser muito bom que pode se desenvolver muito e que pode projetar a marca no mundo todo portanto é fundamental que a marca estude, se aprofunde que os empresários encontrem o real motivo da internacionalização a partir daí é claro que um plano de negócio, uma estratégia específica para se internacionalizar ela vai ter sempre muitas chances de prosperar sem querida eư e e e e eu e